Olá, meus amores, preparados para iniciarmos a jornada pela sua mente a partir deste momento? Eu sou Helene Ourives, terapeuta do inconsciente, treinadora mental e este é o Tecnicamente, a terapia do inconsciente, que começa a partir de agora. Bem-vindos! Nesta técnica, nós vamos trabalhar com o egoísmo, que 95% das vezes, predominante em todas as pessoas, ele é totalmente oculto. Ninguém imagina, ninguém admite que é egoísta. Então vamos entender em que nível esse sentimento, essa emoção bloqueou a sua vida. Visualiza a imagem do teu sonho, que simboliza o contrário do egoísmo. Como você se sente e como você expressa o seu comportamento quando você é egoísta? Talvez a tua mente não tenha consciência ou clareza do que eu estou falando, não importa. Procure dentro de você o significado que você conseguir e expresse como que você se comporta, como são os teus gestos, como é o teu semblante, como é a tua coluna, como é o teu comportamento, o teu olhar. Como você se comporta quando você está sendo egoísta? Como é o teu tom de voz? Como é a tua expressão? O que você fala? Como as pessoas se sentem? Você tem consciência? E agora visualize como você gostaria de agir diante de qualquer situação. Diante de alguma situação no qual você tem a clareza e consciência que foi egoísta. Ressignifique esse momento, trazendo a imagem que representa o contrário. Mesmo que você não saiba o contrário. Visualize aquilo que a tua mente for capaz de dar significado. Quando você vibra no egoísmo, você tem tendência a focar exclusivamente nos seus próprios interesses, nos seus próprios objetivos, como também exclusivamente nos seus desejos. Quais foram os momentos da tua vida que você focou e que você se interessou ou talvez apenas pensou em você, nos seus próprios interesses? Qual foi o momento que você não olhou para o outro e que você olhou apenas para o teu umbigo? Momentos em que você não se importou com os desejos, com as vontades, que você não respeitou o espaço do outro e você impôs apenas a tua vontade, as tuas crenças, como também exclusivamente os teus interesses, exclusivamente os teus desejos. E exclusivamente você percebeu que o que estava ali em evidência era apenas aquilo que satisfazia os teus desejos. Sem se importar com o que o outro pensaria, sem se importar como o outro se sentiria, sem se importar do que ele pensa sobre essa situação. Isso te traz a clareza, como eu falei anteriormente, que não temos consciência de que é consciente, mas todos nós, em algum nível, somos egoístas. Egoístas quando tratamos a vida de acordo apenas com aquilo que nos convém. Egoístas quando todas as nossas decisões, todos os nossos interesses estão voltados para aquilo que faz bem e é bom exclusivamente para nós. Se você pudesse agir diferente neste momento, se você tivesse a consciência de que sim, este bloqueio, que até então era completamente inconsciente, e neste momento você traz a consciência, você traz a superfície da tua mente de 0 a 10, o quanto você deseja excluir, transmutar e cancelar. De novo, de 0 a 10, o egoísmo que existe na sua compreensão cartesiana, completamente limitada, de que ao ganhar de uma pessoa, você estaria em vantagem. Ganhar não significa vantagem. Muitas vezes ganhar e provocar um sentimento de egoísmo, de baixa vibração, significa perder. Corresponde à perda da outra pessoa, corresponde à perda daquilo que você quer, porque isso bloqueia o teu campo ao negligenciar do bem-estar de todas as pessoas que estão ao teu redor. O egoísmo parece implicar num excesso de amor próprio, mas na verdade, a incapacidade de se preocupar e ter empatia com os outros bloqueia o teu campo. E isso bloqueia diretamente a prosperidade. E essa foi a nossa prática de hoje. Eu sou Elaine Oribes e eu amo você. Eu sou Elaine Oribes e eu amo você. Se você gostou desse vídeo e quer se aprofundar nesse assunto, eu tenho mais duas sugestões incríveis pra você assistir, que vão fazer muitas fichas caírem aí do outro lado. É só clicar em cima de um dos vídeos e aproveitar. Eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo de luz. Amo você.